O que é isso? Vamos dançar o fone na, diga-lhe Alex se estás com cá Vamos dançar o fone na, passos no ar e vamos lá Vamos dançar o fone na, diga-lhe Alex se estás com cá Vamos dançar o fone na, passos no ar e vamos lá Quando você avançar, eu vou te seguir, com o fone na, diga-lhe Alex se estás com cá Quando dançar o fone na, diga-lhe Alex se estás com cá Os dois no sol, diga-lhe Alex se estás com cá O fone na, diga-lhe Alex se estás com cá Vamos dançar o fone na, diga-lhe Alex se estás com cá Vamos dançar o fone na, diga-lhe Alex se estás com cá Vamos dançar o FUNANÁ Passos no ar e vamos lá Vamos dançar o FUNANÁ Deixa a ver, diga-lá, deixa a chocar Vamos dançar o FUNANÁ Passos no ar e vamos lá Vamos dançar o FUNANÁ Vamos seguir Vamos o FUNANÁ Vamos excluir Quando danças não vou te sentir Os dois no som vão se excluir O FUNANÁ É EXPLUSÃO O FUNANÁ É EXPLUSÃO O FUNANÁ É EXPLUSÃO FUNANÁ Doas aves O FUNANÁ O FUNANÁ O FUNANÁ O FUNANÁ O FUNANÁ O FUNANÁ Vamos dançar o FUNANÁ Miga de Alex a chocar Vamos dançar o FUNANÁ Passos no ar e vamos lá O FUNANÁ É EXPLUSÃO É EXPLUSÃO O FUNANÁ 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 Neste inverno, vamos abrir a leite e vai para toda a gente vizê-la. Assim, vamos aguentar lá. Toma já. Vem cá. Desce o baile, desce o baile. Vocês comigo. Então,legen sua mãe se descre50 para trás do inglês que você lava. Talvez, eles se tornam para a gente, viva, desce o baile, desce o baile. Nós temos alguns dois现os para todas. A CIDADE NO BRASIL 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 CAPDIADE NO BRASIL E SALVE Eu me respondi de uma força da lua Mais uma vez, caí que nem um prato Fizeste de mim um parado E isso foi tudo que não foi tudo Mais uma vez, caí no teu enredo Até que parece-me um cheiro Que me deixe destruído Mais uma vez, caí no meu facelo Agora já tenho pena e estou muito arrependido Isso não se faz Mentir a cabo Mais uma vez, caí no teu enredo E fui agradável Isso não se faz O amor não se ouça Tu és bonita e tu é um planeta Mas és mentirosa Mais uma vez, caí no teu enredo E este de mim um parado E isso foi tudo que não foi tudo Mais uma vez, caí no teu enredo Até que parece-me um cheiro Que me deixe destruído Mais uma vez, caí na mesma cena Agora já tenho pena e estou muito arrependido Isso não se faz Mentir a cabo Mentir a cabo Mais uma vez, caí no teu enredo E mais uma vez, caí no teu enredo E fui agradável E são não se faz O amor não se ouça Tu és bonita e tu és muitoameniente Mas és mentirosa Oh mentirosa Ai as mulheres são tão mentirosas E a seguir atrás contém não? É? Não Mais uma vez Acostei tudo em que Eu nunca permiti Pois é da felicidade Mais uma vez Fizeste o que querias Acreditei no que dizias Pensando que era verdade Isso não se faz É pecado Mais uma vez Confia em ti E foi que é pecado Isso não se faz Oh irmão Sousa Tu és bonita És muito heredite Mas és mentirosa Tu és bonita És muito heredite Mas és mentirosa Muito heredosa Muito heredosa A vida das mãos Mulher pintada Mulher tão bela Que eu gosto tanto Tão Trabalhadora E dedicada Estou em casa Estou em casa Com o lar do caro É tão bonita É tão amorosa É tão amorosa É sempre uma doce De mulher É tão fofinha É tão amorosa 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 É sempre uma doce De mulher É tão fofinha É de sarninha É uma dança Só quero ter É tão amorosa É tão amorosa Meg guarantees É realmente mulher Oh, transmutada emergencies É tão amorosa Oh, transmutada Aliás Mulher bonita Sexualidade Join É tão amorosa Formosa Catます записata Mal Outras montanã, mulher bonita Outras montanã, mulher formosa É um regalo, ter assim uma Vem transformar-la com uma rosa Outras montanã, mulher perfeita Em traços bobos, nasci bem criada Tu és a pura, ter assim uma Outras montanã, mulher bonita Outras montanã, mulher formosa É um regalo, ter assim uma Vem transformar-la com uma rosa Outras montanã, mulher perfeita Entre os montanãs, nasci bem criada Poeça pura, a natureza A desluta é a minha amada Com o milhozinho com força Já prudei Entra, a animação continua Número de ritmo português Vem transformar-la com uma rosa E a animação continua Vem transformar-la com uma rosa A animação continua A animação continua Vem transformar-la com uma rosa Vem transformar-la com uma rosa Português A animação continua Vem transformar-la com uma rosa Alguém me ama, mas eu e o levo Ela fazia as FARCIAS para a bleuta Que fazes pra outro lado Me dó a sua grã Se algo deixou eu a Fedado Vai lá do pé, vai do pé, vai do pé Vai lá do pé, vai do pé, ouço assim como eu Vai lá do pé, vai do pé, vai do pé Vai em cima que me deu para ver Vai lá do pé, vai do pé, vai do pé Vai lá do pé, vai do pé, vai do pé Vai lá do pé, vai do pé, vai do pé É assim que eu não vou perder 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 Eu não vou perder É assim que 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 eu não vou perder Igual aos temporais, briga de casais, acontecem todo o dia. Mas se o pular atrás pode acostumar e até virar mania. Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez que ela vai embora. Depois de algumas horas, liga e me chama. Ela vai voltar, eu sei, com dois mais um são três. Não vou-te buscar, sei que me dá vontade, porque a gente se ama. Um grande amor. Bonito. Aí vem outra. Vamos logo, é lindo português. Toda a gente é de medra, sabe, agora o mestre comigo. Esta já esteve na televisão várias vezes. Ela mexe comigo. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe sim. Perde o meu coração. Mas o seu amor, ela não dá para mim. Ela mexe comigo. Ela mexe, 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 mexe sim. Perde o meu coração. Mas o seu amor, ela não dá para mim. Ela me sangra, chega e me chama de amor. Ela me abraça, faz o menino que me quer. Quando eu aquece, pega o fogo do paixão. Ela diz, claro que vai fora, ela mexe comigo. Ela mexe, 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 mexe sim. Ela mexe comigo. Ela mexe, mexe, mexe sim. Perde o meu coração. Mas o seu amor, ela não dá para mim. Virou, gracieta, vai na menina. Da verlinha que é bonito, faz respeito para o colesterol. Eu não me ligo a três horas da madrugada. Diz que está sozinha e não consegue dormir. Eu fico louco ouvindo a sua voz. Mas ela desliga quando digo foi. Ela mexe, 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 mexe sim. Perde o meu coração. Mas o seu amor, ela não dá para mim. O que é que ela faz? Ela mexe, 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 mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe sim. Perde o meu coração. Mas o seu amor, ela não dá para mim. Se desgraçada, que ela mexe comigo e vai-se andar. As mulheres, às vezes, são assim. Mais um voltinho, vai-se uma aventura. As mulheres, às vezes, ela quer. Vem chegando de mancim. Mas também não é tão. Deixa tonto com o seu abraço quente. Que sai a porta e ela senta na minha frente. Desse jeito não tem jeito, não tem homem de aguento. Ela mexe comigo. Mexe, 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 mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe sim. Perde o meu coração. Mas o seu amor, ela não dá para mim. Ela mexe, 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 mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe sim. Perde o meu coração. Mas o seu amor, ela não dá para mim. Ele não há mexe. Ele não há mexe. Eu vi a mulher dançar. E bum bum bum, fez mal do meu coração. É uma bomba sexy É uma bomba sexy, és bom no chanatotá É uma bomba sexy, é bom bem a sua mulher É uma bomba sexy, é bom bem a sua mulher É uma bomba sexy, mulher mas linda não há de ser É uma bomba sexy, é bom bem a sua mulher É uma bomba sexy, mulher mas linda não há É uma bomba sexy, é bom bem a sua mulher Estou a brinhar aqui o calor, não sei o que é Fiquei doido e eu tento me atender se bar Foi quando ouvi a morena dançar Onde tinha, onde tinha, chegou no céu E o tampão fez logo meu coração É uma bomba sexy, é bom bem a sua mulher É uma bomba sexy, é bom bem a sua mulher É uma bomba sexy, é bom bem a sua mulher É bom do sexy, mulher, mas linda não há É bom do sexy, é bom da essa mulher É bom do sexy, mulher, mas linda não há É bom do sexy É bom do sexy, é bom da essa mulher É bom do sexy, mulher, mas linda não há É bom do sexy, mulheres, linda não há É bom do sexy, mulher, mas linda não há É bom você se arrupe nessa mulher É uma sexismo e energia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto